Olá pessoal, bom dia pra vocês. Obrigada pela participação de vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal da Cacau. E hoje eu trouxe pra vocês uma receita de um bolo de banana e eu vou apresentar pra vocês os ingredientes que serão usados nessa minha receita. Eu tenho aqui três ovos inteiros, eu tenho aqui seis bananas amassadas no garfo, eu tenho duas xícaras de açúcar, duas xícaras de trigo, uma xícara de leite. Eu coloquei quatro colheres de sopa de manteiga e eu trouxe pra provilhar o nosso bolo duas xícaras, duas colheres de sopa de canela e duas colheres de sopa de açúcar, no qual eu fiz uma mistura. Eu vou usar uma colher de sopa do royal, né? Que é o fermento, né? Eu também vou estar usando nessa minha receita uma pitada de sal e uma colher chá de essência de baunilha. Então, vamos à nossa receitinha do dia. Os ovos, nós não vamos precisar nem da batedeira e nem do liquidificador. Simplesmente, nós vamos bater esse ovo com um simples garfo que você tiver na sua casa. São três ovos inteiros, né? Como eu falei. E aí, você faz todo esse processo de bater com garfo, assim como se fosse levado a omelete, né? Vamos estar batendo esse ovo. Logo após eu ter feito essa batida desse ovo, eu vou já adicionar a nossa margarina ou manteiga, né? Da sua preferência. Então, eu vou estar adicionando a manteiga ou margarina. E vou também, seguidamente, adicionar as duas xícaras de açúcar. Voltamos a fazer a mistura desse açúcar. Dessa margarina e o ovo, né? Então, nós vamos fazer o mesmo processo. Que tá fazendo essa mistura. O bom É que nós não precisamos usar nem a batedeira, né? E nem o nosso liquidificador. Tudo é feito manualmente. Aí, você bate bem batida. Pronto. Pronto. As seis bananas, eu também utilizei um garfo simples de cozinha e amassei toda essa banana. Mesmo manualmente. Agora, nós vamos pegar uma vasilha maior. No caso, essa aqui é a vasilha da batedeira que eu vou utilizar. E nós vamos estar passando o ovo, o açúcar e a margarina já batidos para essa vasilha maior. Vamos pegar a nossa banana amassada e vamos trazer para essa tigela grande aqui. Colocamos a banana amassada sobre os demais ingredientes que já foram citados. Colocamos e vamos dar uma leve misturada. Um garfo. Agora, eu vou acrescentar a nossa farinha de trigo. Vou acrescentando aos poucos e mexendo. Agora, mais um pouco e faço o mesmo processo de mexer toda essa massa. Simples, pessoal. Agora, eu vou despejar o restante da nossa farinha de trigo. Pronto. A nossa massa está pronta. Então, nós vamos agora adicionar uma colher de chá de licença de baunilha. Vamos dar uma mexidinha, né? Uma pitada de sal. E agora, uma colher de sopa de fermento. Por último, eu vou adicionar o leite. Uma xícara de leite. Pronto, pessoal. A nossa massa do bolo está pronta, correto? Olha, ficou assim. Agora, eu já venho com uma forma já untada. Esta forma foi untada com manteiga e polvilhada com a farinha de trigo. Então, nós vamos colocar a lua sobre a forma e vamos levar para assar. A temperatura de 140 graus é, em média, 40 minutos. 30, 40 minutos para assar esse bolo. Agora, eu levarei ao forno e retorno para mostrar o resultado. Mas antes, devemos lembrar que eu ainda tenho que polvilhar a canela com o açúcar. Agora sim, estamos com o nosso bolo na forma e vamos somente polvilhar a canela e o açúcar. A canela e o açúcar, eu procurei usar essa peneirinha, que é para ficar uma coisa mais fácil. Aí, você polvilha assim, ó. Da forma que eu estou polvilhando. E é bom porque os grãos maiores ficam aqui, ó. Entendeu? Então, nós vamos pegar esse bolo que já está pronto para assar e levá-lo ao forno em média 30, 40 minutos. Ok? Oi, pessoal. Agora, eu concluí o bolo. O nosso bolo já está assado, o bolo de banana. E vou dar uma conferida aqui para que ele possa ver soltar bem dessa forma. Tá bom? Aí, eu quero mostrar para vocês como que ficou. Pelo menos a cara ficou bonita, né? Vocês gostaram? Ó. Então, eu vou estar fazendo a parte de estar virando esse bolo. Vou mostrar para vocês como que realmente ele ficou. Olha, ele ficou assim. Ficou bonito, né? Agora, eu vou estar colocando esse prato sobre o bolo, para que ele possa mostrar a parte de cima para nós. Pronto. Então, pessoal, o nosso bolo de banana ficou bonito, né? Eu gostei. E vocês? Agora, eu vou estar cortando este bolo para mim dar uma conferida juntamente com vocês, para ver como que ele ficou realmente por dentro. E o nosso bolo de banana ficou assim, ó. Olha que bolo mais bonito, olha. Ele ficou super macio, tá vendo? Cortar aqui um pedacinho para que vocês possam ver melhor. E nosso bolo ficou assim, super, com a cara muito boa, né? Com certeza, muito gostoso. E é isso aí. Obrigada por você ter participado. Espero que você realmente faça essa receita aí na sua casa. E se você gostou desse tipo de conteúdo, então vá lá com o seu dedinho e inscreva-se no canal. Deixe o seu joinha. Pode compartilhar, que a Cacau agradece, tá bom? E por que não comentar, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo da Cacau no coração de todos vocês. Fui!